Ô, louco. Aí me trollou. Vi essas C4 aí, hein. Esses caras estavam tudo B lá. Quem falou? Eu vi. Como que você viu? Porque eu estava lá. Que roupa que eles estavam usando? Que? Como é que estava a roupa deles? Que que eles estavam usando? É, marrom. Ah. Ibran. Só está eu aqui na bomba, velho. Eu estou com 5 de vida. Quantos de vida você está? 5, caralho. Por quê? Talvez eu fui para a guerra. Mas o normal é assim. Você erra aqui. Cadê? Ah, velho. DHS no maluco. O maluco não morreu. Caralho, é você, meu. Cara louco. Esse cara é foda. Olha, gente. Promoção imperdível. Pegue uma incendiária. Mais uma HE. Por apenas 350. É isso mesmo, gente. É isso mesmo, gente. Não é isso mesmo, cara? Não é isso mesmo, cara? E aí